O vereador Lei do Trânsito, que também é presidente da Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito e Meio Ambiente da Câmara de Ipatinga, conta que o Vale do Aço é uma região que necessita do transporte aéreo para o desenvolvimento da cidade. Nós sabemos que o Vale do Aço é uma região muito importante para o estado de Minas Gerais, onde várias ações são feitas e necessita do transporte aéreo. Então o nosso aeroporto está fechado desde março do ano passado com a pandemia e outras coisas. E agora era necessário uma reforma urgente. Sobretudo, estava sendo estendida o início dessas obras a março, alegando problemas com meteorologia, porque se faz um buraco, começa as obras e vai ter que ter um buraco quase um metro na pista, e vem uma chuva, pode inundar e nós ficarmos parados esperando as obras reiniciarem por mais dois meses, esperando secar. Lei do Trânsito ainda destaca que uma das solicitações foi que as obras do aeroporto começassem imediatamente. Sobretudo, nós pontuamos com o vice-governador, também com o doutor Fernando, a possibilidade de iniciar urgente obras que não precisam esperar a meteorologia, que a chuva não interfere, como contratação de pessoal, o início dos trabalhos dos parques de jardins, nas gramas do lado, em toda a infraestrutura que não é necessária esperar e não vai ter interferido na chuva. E nós ouvimos do secretário e também do vice-governador, que vai estar trabalhando junto a isso com o DR, que tem essa responsabilidade de trabalho e conseguir, talvez, começar essas obras agora o mais rápido possível. E eu fiquei feliz, acreditei e vi pela vontade do vice-governador e do secretário doutor Fernando, esse início dessas obras. Não perder o mês de fevereiro todo, né? Porque se esperar o 1º de março, que está marcado o lançamento dessas obras, a gente pode perder um mês inteiro e um mês inteiro. Aguardando a obra começar, é muito ruim para a nossa Vale do Ars, para a nossa cidade de Patinga e para toda a nossa região. O deputado estadual Celinho do Sintrocel, que também esteve presente na reunião, juntamente com seu filho Zezinho do Sintrocel, afirma que, além do retorno das atividades do aeroporto regional, outro assunto tratado foi a respeito da melhoria do transporte coletivo na região. Ao mesmo tempo, tratamos também a questão de podermos ter as obras do aeroporto com sua ordem de serviço. O secretário Fernando Marcatti se posicionou de ver a possibilidade de dar a ordem de serviço para começar a montar o canteiro antes do dia 1º de março, para que, a partir de 1º de março, possa já entrar efetivamente fora do período chuvoso com as obras de reconstrução da pista do aeroporto. Tratamos também, quanto ao decreto, que trata do transporte coletivo de passageiros, que tem aí grandes oportunidades de podermos tratar a melhoria do transporte coletivo de passageiros, mas, de certa forma, o secretário garantiu a eliminação do tempo de frota, ou seja, vai acompanhar a NTT e, ao mesmo tempo, corrigir o erro do decreto, que punia a cooperativa e, sim, passar a punir o cooperado que não cumprir o decreto. Repórter Leidiane Soares.